Como você acha que a gente consegue inverter as coisas sem encostar nelas? Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai criar uma lente que troca o lado das coisas. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você não perder nada. E se você quiser mais, você pode fazer parte do nosso clube de assinaturas do Cientista Criativo e receber todo mês experiências de robótica, eletrônica e muito mais. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora. E tem mais, se você utilizar o cupom que está aparecendo aqui na tela agora, você ganha 10% de desconto na sua compra do seu primeiro mês. Você lembra quando a gente falou sobre lentes? Lá no vídeo da Lente da Água, nele a gente viu que as lentes podem aumentar e diminuir as coisas. Mas hoje a gente vai criar uma lente que inverte as palavras, os objetos, tudo! Até mesmo eu! Tá preparado pra virar seu mundo de cabeça pra baixo? Então vem comigo! Pra experiência de hoje, a gente só vai precisar de 3 ingredientes. Um copo com água. Tem que ser um copo lisinho e transparente, tá? Um pedacinho de papel. E uma caneta da cor que você tiver. Eu tenho aqui a vermelha na minha casa, então eu vou usar essa. Agora você vai fazer o desenho que você quiser. Eu fiz uma seta. Aí você vai dobrar e aí você vai ter um apoio pra sua imagem. E ela vai ficar assim, sem você precisar segurar. Aí você vai dar mais ou menos uma mão de distância e vai posicionar o seu desenho atrás do copo. Ok? Vamos lá? Mas como que isso aconteceu? No vídeo da lente da água, a gente fala muito sobre refração. Se você não conhece esse conceito, clica no card aqui em cima pra você entender tudo sobre ele, porque a gente vai falar muito sobre esse conceito hoje. A refração faz os raios de luz desviarem do seu caminho. E por causa desse desvio, chega um momento em que eles se encontram no lugar que a gente chama de ponto focal. Só que os raios de luz não param no ponto focal. Eles continuam andando. E depois desse ponto, o raio que tava na esquerda passa pra direita. E o que tava na direita passa pra esquerda. E é isso que inverte a imagem pra gente que tá enxergando. Olha o que acontece se eu aproximar mais o desenho do copo. A imagem que tava invertida passa a ficar no sentido certo. Mas se eu afasto o desenho, ela passa do ponto focal. E tchau! E você sabia que esse fenômeno acontece a toda hora dentro do nosso corpo? Quer dizer, dentro do meu corpo. Dentro do seu corpo. Do seu olho. Do meu olho. Do nosso olho. Os nossos olhos são como uma lente convergente que desvia os raios de luz pra se encontrarem no ponto focal. Como a experiência que a gente fez com o copo. Só que a imagem se forma depois do ponto focal. No fundo do olho e de cabeça pra baixo. Mentira! Se fosse assim, a gente ia enxergar tudo em volta da cabeça. Não, Vitor. É verdade. É que o nosso cérebro é tão poderoso que ele remonta a imagem de cabeça pra cima pra gente enxergar tudo da maneira correta. Quem diria que por trás dos nossos olhos pode ter tanta ciência, hein? A gente se encontra no próximo Tec em Casa. Tchau! E você sabia que esse fenômeno acontece a toda hora? Ai... E você sabe?